Olha, suspeito de ameaçar o governador Belivaldo Chagas, revela para o repórter Marco Couto, que é inocente. Mas que porcaria ele pegou aquela pistola e começou a tirar onda. Hein? Macaco tem que saber, não se atreia pra porra. O repórter Marco Couto tem essa história aí, vai, bota aí. Vareta, com exclusividade, vamos tentar flagrar a saída daquele rapaz de pronome Tiago, suspeito de estar ameaçando o governador do estado de Sergipe. Aqui no plantão, a viatura tá aqui. Tiago, Tiago, pode dar paravinha com a gente? Eu não sou Tiago não, doutor. Hein? Não sou não, doutor Tiago não. É ele. Você, mas você é aquele que foi preso, suspeito de estar com vídeo? Primeira vez que eu vou preso agora, hein? Primeira vez que eu vou preso agora. Eu soube que você não assinou, eu fui lá na rua onde você mora. Não, foi ou não? Foi ou não? Tô botando pra cima de você? Hã? Tô botando pra cima de você? Não sei disso não, doutor. Hein? Não sei disso não. Hein? Não sei disso não. Arrumaram pra você? Não, também não. Mas não sei disso não, também não. A informação lá, amigo seu e o seu pai, disse que você é inocente. Mas não. Você é inocente, seu irmão também? Que é inocente? É verdade, hein? É verdade, eu sou inocente, hein? Tem nada a ver com aquela história do vídeo não, né? Não, não tem nada a ver não. O que é que você pediria as autoridades aí? Ah, não, não. Hã? Não, não, não. Não, não tem nada a ver não. Tá aí. O rapaz veio acompanhado do irmão, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, não é Paulo? João Paulo. João Paulo. Os dois, a priori, são inocentes. Nós fomos até o local onde os dois foram presos. Alguns colegas, amigos e o próprio pai do Tiago e do Paulo, disse o seguinte, olha, não quero gravar entrevista, mas meu filho pode ter erros, mas sobre a questão desse vídeo, ele não tem nada a ver com essa história. Ele agora veio à delegacia, à central de flagrantes, prestar esclarecimentos, ou seja, veio ser ouvido pelo delegado de polícia da área, não sabemos ainda qual o delegado que está no plantão, e ele retorna agora na companhia do irmão para a quarta delegacia que fica no bairro Farolândia, zona sul de Aracaju. Você bem lembra que a prisão aconteceu no início da tarde do último sábado, no bairro Cidade Nova, em Aracaju, com os policiais do GAT, Grupo de Ação Estática do Interior. E agora, ele depois de ser trazido aqui para a central de flagrantes, vai ser levado para a quarta delegacia no conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia. E você já sabe, quando o fato acontece, a notícia aparece, com a imagem de Fábio Nascimento, apoio de Cristiano Souza, repórter Marcos Couto, com exclusividade.